Aproximadamente 1 em cada 10 adolescentes, 13,2% já se sentiu ameaçado, ofendido e humilhado em redes sociais ou aplicativos. Consideradas apenas as meninas, esse percentual é ainda maior, 16,2%. Entre os meninos, é de 10,2%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar Pense 2019, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ao todo, foram entrevistados quase 188 mil estudantes com idade entre 13 e 17 anos, em 4.361 escolas de 1.288 municípios de todo o país. Devido a pandemia, no ano de 2020, as aulas presenciais foram suspensas. Desde então, o uso das redes sociais como ferramenta de estudos foi intensificado. Nós temos vários relatos mundiais, estaduais e quantos mais, sobre a ação que o bullying faz na vida do ser humano. Não só nas crianças, mas do ser humano em si. E nós temos que cuidar muito dessa parte, porque é uma questão que traz muita tristeza, às vezes muita dor pessoal e depois essa dor pode se transformar em agressão, como a gente já presenciou através de vídeos e televisionado, tantas coisas, tantas tragédias. As agressões existem também fora da internet, nas escolas, onde 23% dos estudantes afirmaram ter sido vítimas de bullying. Ou seja, sentiram-se humilhados por provocações feitas por colegas nos 30 dias anteriores à pesquisa. Quando perguntados sobre o motivo de sofrerem bullying, os três maiores percentuais foram para a aparência do corpo. Então, bullying no Brasil ainda não tem tradução, mas é aquele valentão, aquele que quer se sobressair através da violência, que faz a chacota, brincadeirinha de mau gosto, coloca as apelidos, maldosas e que causa dor no outro. E, infelizmente, nós não temos uma palavra voltada hoje, porque tem muitas ramificações voltadas para que eles entendam em si, mas com todas essas ações, eles já entenderam o que é o bullying em si, que o bullying é violência. O bullying é considerado violência e é uma violência. Tanto o bullying no presencial, como na internet, que é chamado de cyberbullying, né? Então, nesse momento que nós estamos longe, mas ligados através da internet. Em relação à saúde mental dos estudantes, metade, 50,6%, disse sentir muito preocupado com as coisas comuns do dia a dia. Um em cada cinco estudantes, 21,4%, afirmou que a vida não valia a pena ser vivida. Entre as meninas, esse percentual é de 29,6%, e entre os meninos, 13%. Os resultados mostram ainda insatisfação com o próprio corpo. Menos da metade, 49,8%, achava o corpo normal. 28,9% se achavam magros ou muito magros e 20,6% gordos ou muito gordos.